Seus rins estão cansados ou doentes? Olá, sou Antônio Lender, sou médico nefrologista e clínico geral. Você já deve ter ouvido falar de vista cansada, não é mesmo? A vista cansada é conhecida como presbiopia e tem uma relação direta com o envelhecimento. A Organização Mundial da Saúde define o idoso a partir da idade cronológica, sendo aquele com idade maior ou igual a 60 anos, em países em desenvolvimento como o Brasil. A expectativa de vida aumentou e tem levado a um fenômeno epidemiológico sem precedentes, que é o significativo aumento da proporção de idosos. O envelhecimento é um processo natural e não pode ser encarado como uma doença terminal. É só mais uma etapa normal da vida, assim como a infância, a juventude, a gestação e cada etapa é caracterizada por suas mudanças fisiológicas particulares. Pense sobre envelhecimento como um tipo de transformação e não como deterioração. O cabelo muda de cor, a pele enruga e os rins passam a filtrar menos com o tempo. A equação de Keller pode ajudar a estimar a filtração dos rins esperada para a idade. Tal equação é Se você tem 65 anos, espera-se que seus rins estejam filtrando na média 65%. Se você tem 85 anos, espera-se que seus rins estejam filtrando na média 45%. Ou seja, menos da metade. Está tudo bem, ok? Se não houver outros critérios para a doença renal crônica. Converse com seu nefrologista ou clínico, pois ele será capaz de julgar a significância clínica de uma redução da filtração dos rins e de diferenciar entre essas duas entidades. Rins cansados, que é normal, ou insuficiência renal, que é doença. Você sabia que a unidade filtrante do rim é o néfron? Cada rim, ao nascimento, possui em média 0,8 milhão de néfrons. Isso mesmo, um rim é quase um milionário ao nascimento. Mas após 18 anos de idade, perdemos naturalmente cerca de 6.500 néfrons a cada ano. Já que os rins filtram o nosso sangue, eles recebem 20% de todo o sangue que o coração bombeia. Mas após os 40 anos de idade, o fluxo de sangue para os rins naturalmente reduz 10% a cada ano. E os rins reduzem a filtração em 1% a cada ano. Com o envelhecimento, a capacidade de concentração urinária também reduz. E pode levar a noctúria, que é o levantar à noite para urinar, e predispor à desidratação. Com o envelhecimento, a capacidade de diluição urinária também reduz. E pode predispor a hiponatremia leve, que é a redução da concentração do sódio no sangue. O envelhecimento pode levar a graus leves de proteinúria, que é a perda de proteína na urina. Pois a esclerose dos néfrons começa aos 35 anos. Com o passar dos anos, os rins podem ter o tamanho levemente reduzido e podem ter cistos. Rins cansados, isto é, o rim do idoso, é frequentemente confundido com doença renal crônica. É preciso saber diferenciar entre essas duas entidades, a fim de evitar medicalização desnecessária de algo que é fisiológico e associado ao processo de envelhecimento saudável. Atenção! Sobre diagnóstico de doença renal em idosos tem consequências prejudiciais. Então, não vamos rotular algo normal para o idoso como uma doença, ok? Aqui vai um alerta. Muitos medicamentos são excretados por filtração renal. Então, mesmo não tendo insuficiência renal, deve ser levado em consideração o ajuste da dose desses medicamentos para a faixa de filtração renal esperada para o idoso. Lembre-se, se você é idoso, independente se você tem doença renal crônica ou rins cansados, você é susceptível à insuficiência renal aguda. E as principais causas evitáveis são Medicamentos nefrotóxicos, por exemplo, antiinflamatórios para a dor e remédios para o estômago, são potencialmente tóxicos para os rins. Contraste iodado Utilizado em exames como tomografia e cateterismo, também é nefrotóxico. Se não for possível evitar tais exames, pode-se ser feito um preparo para minimizar o risco. Evite também chás de plantas ou ervas que nunca ouviu falar, pois o que é desconhecido pode ser tóxico para os rins. Se você usa medicamentos para a pressão arterial, cuidado com o controle excessivo. Deixar a pressão arterial muito baixa pode comprometer a pressão de dentro dos rins e levar à insuficiência renal aguda. O tempo envelhece nossos órgãos, mas que jamais envelheçamos a nossa alma ou percamos a capacidade de nos emocionar perante os momentos da vida. Curta o vídeo e, se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e acompanhe os próximos vídeos. Tenha uma boa semana!